E aí galera, beleza? Vou passar pra vocês então aqui a dica de como criar uma adaga. Na verdade eu vou montar uma série de adagas aqui. Vamos fazer a primeira dobraduras aqui da folha. Vamos dobrar bem no meio da folha. Aí. Primeiro no meio. Nós vamos pegar essa ponta e encostar aqui. Vão ser feitas três adagas, então vamos separar três partes. E a adaga é legal se fazer espelhada, né? Então, colocou no meio aqui também. Beleza. Então vamos desenhar a primeira metade da adaga do meio. Fazer a bolinha de cima aqui, dar um espaço da margem, né? O cabo, deixa eu colocar aqui o maior cabo. A bolinha que é a pedra ali, né? Que sempre tem uma pedra nos cabos da adaga. E a lâmina agora. Um pouquinho mais larga a lâmina. E até aqui. Deixando uma margem aqui. Eu não vou me encostar na ponta da folha. Vamos desenhar o outro lado. Mas é apenas uma referência pra você poder trabalhar em cima depois. Fazer tudo. É bom ele fazer assim que você não se limita em criar. Porque às vezes você fica desenhando ela de frente. Aí você fica meio com... Digamos com preguiça, né? Fica com preguiça em repassar de novo. Só que tá uma referência dela. Vamos aumentar agora aqui, ó. A lâmina ficou bom. Agora sim. Dá pra aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos fazer mais aqui. Vamos trabalhar só um lado. O outro lado você não mexe. O outro lado depois você vai espelhar. Vamos fazer aqui e aqui. Então aqui a pedra eu vou aumentar. Outra pedra aqui. Vamos fazer mais abaixo aqui, ó. Vamos fazer mais aqui. Seria legal fazer uns risquinhos assim, talvez. Vamos ver depois. Aqui a gente acaba um pouco mais largo. Aí a bolinha no final. Agora sim. Vamos passar pro outro lado. Você viu que assim você vai começar a adaptar mais coisas e vai criando com mais facilidade. O legal de criar é você sempre adaptar algum detalhezinho, uma coisinha ou outra. Isso faz toda a diferença no desenho depois. Quando você tá criando. Tenta não se prender muito já no começo, em detalhes. Deixa pro detalhes mais pro final. Deixa um pouquinho mais reta essa lâmina. Como eu mexi desse lado, agora eu vou passar pro outro lado. Aê. Agora vamos descer aqui. Aqui a lâmina ficou boa, eu achei. Bora um risquinho aqui. O outro lado também. Pode risquinho. Aqui tá uma madaga já básica. Ó, vamos mexer na lâmina aqui. Vamos ver se tá batendo do outro lado ali também. Deixa um pouquinho mais largo aqui. Aê. Olha lá. Beleza. Então aqui tá a criação de uma adaga. Vamos pensar num detalhe no cabo aqui. Aqui. Vamos fazer um detalhe mais simples aqui. Beleza. Agora, vamos pôr algum elemento nela aqui, né? Vamos pôr uma rosa. Uma rosa aqui. Você precisa desenhar a rosa já, né? Mas vamos praticar de novo aqui. A rosa não quer demais aprender a desenhar. É muito comum usar no tradicional, tanto o europeu como o americano, né? Vamos fazer a rosa. Vamos fugir da ponta da lâmina. Aqui. Passar pra trás, né? Mais uma pétala aqui e abrir essa aqui pra cá. Não vou fazer folha agora porque eu vou fazer outra adaga do lado aqui, né? Então... Beleza. Aqui tá criado... A adaga. Beleza? Agora vamos fazer essa aqui. Mas do lado de cá pra gente ver o espaço que tem, né? Então vamos pensar aqui... Vamos começar com um triângulo. Então vamos fazer redondo. O cabo... Vou puxar ali normal. Até o outro da outra. Só que eu vou fazer ele assim que vai ser gominhos depois. Aqui também já vou fazer em formato de triângulo, que mudou o formato, né? Aí vamos puxar isso aqui pra baixo. Vamos... Pensando na lâmina mais alta aqui. Triângulo também. Só que essa aqui eu vou fazer diferente o cabo. Vamos fazer o cabo... Cabo não, fazer a lâmina diferente. Vamos fazer aquela lâmina assim, ó. E aí... Sobe. Vamos pensar nela mais reta aqui. Até aqui. Então vai vir aqui. Vai ficar mais certinho. Beleza. Agora vamos inverter. Agora esse aqui não pode copiar. Porque esse aqui vai ser ao contrário. É um descendo e outro subindo. Então... Então vamos copiar... As outras partes que são espelhadas mesmo. É um pouquinho maior aqui. Aí... Agora eu vou abrir. E vamos pensar aqui nesse aqui. É assim, ó. Lembra que eu ensinei a vocês fazer arabesco no vídeo anterior ali? Pra quem não viu... Tem um vídeo que eu tô ensinando alguns detalhes básicos na tatuagem que a gente não ser atenta. O arabesco é um deles. Esse aqui é um arabesco. Abrir um pouquinho mais aqui. Abre o cabo. Aí. Beleza. Vou tirar a lâmina um pouquinho mais estreita aqui só. Fazer aqui assim. Então vamos manter esse aqui aqui. E só vou dar uma fechadinha aqui embaixo. Fazer mais um dentinho. Mais um pouco. Um pouquinho mais pra cima. Beleza. Aqui eu não gostei muito de como ficou. Vamos pensar em algo maior. Algo mais assim. Vamos ver. É, acho que aqui ficou interessante. Ele faz uma duplicada aqui. Olha o que eu falei. Ele vai fazer assim o cabo. O cabo dele pode ser um pouquinho mais longo, eu acho. Dá pra jogar mais embaixo aqui. Esse aqui. E tem um cabo mais aqui, ó. Pra ficar mais legal. Eu vou repassar na folha daqui a pouco. Se eu ver que vai mudar bastante. Daí como aqui ficou um espaço maior. Esse daqui eu podia vir um pouquinho mais pra cá, ó. Aí. É, vai ficar um interesse. Pensando na junção da folha, da página aqui da câmera, né. Agora dá pra entrar umas folhas aqui. De lá eu não vou fazer folha ainda, porque... Deixa eu pensar só na harmonia aqui. Aí, eu não vou fazer folha aqui, nem vou fazer outra d'água. Então aqui. Beleza. Aqui eu vou pôr uma florzinha. Bem aqui. Então primeiro faz a pétala de folha, né. Depois faz as outras. Porque senão ele não vai aparecer. Então não sei se vocês fazerem a florzinha. Se fizer no meio aqui vai ficar esquisito. Duas pétalas pela metade, né. Beleza. Então eu vou jogar um pouquinho mais pra cá essa d'água na outra folha. E eu vou pôr mais uma florzinha aqui embaixo. Porque é bem legal. Pra não ficar muito, muito ato. Agora aqui é a outra d'água. Vou fazer um cabo reto. Um cabo reto. Esqueci o nome desse acessório aqui. Então se alguém lembrar, me ajude ali. Fazer ele reto. Aí o cabo. Vamos fazer mais aqui. O que é engraçado, quando você tá gravando vídeo. Você tá pensando em gravando vídeo. E falar um monte de coisa. Você se perde tudo. Vou fazer aqui. E a lâmina mais assim. E a lâmina reta de novo. Isso aqui é um pouco mais... É um bastante diferente. Ela vai ser reta e pontura. Vai fazendo esse movimento aqui, ó. Vai vindo e vai curvando. Aí. Agora deixa eu espelhar o outro lado aqui. Aqui é um esquema. Deixa eu ver. Aqui. Três lâminas diferentes. Vou mostrar pra vocês. Três cabos também diferentes. Tá. Essa é uma faca mais... Mais punhal mesmo. De estilo italiano, né? Europeu que faz assim os cabos. E as lâminas. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior, eu acho. Vai assim. Aí, normalmente, as lâminas tem uns detalhes diferentes... Ah, lâminas. Furi, fala lâminas. O cabo tem um detalhe diferente no meio. Tá, fiz esse outro lado ali, mas não bateu. Já, bicha. Virei. Virei. Eu faço um lado primeiro, depois faço o outro. Isso é melhor. Vou fazer visão concreta do negócio. Aí. Lâmina. Opa. Invertei de novo. Aqui. Aí. Olha aqui. A lâmina, no momento, eles não têm esse Vzinho aqui embaixo. Segue reto. Se tem, ela é mais estreitinha aqui embaixo, assim. É só uma pontinha mesmo. Um pouquinho mais pra cima. Tá legal. Vou fazer duplicado. Aí. Dei aqui um lado preto aqui. E aqui é preto. É invertido. Aqui não é até do lado de dentro, né? Só. E aqui, às vezes, tem uma sombra aqui em cima. Uma coisa ou outra. Então, vamos ver agora aqui, se dá pra algum detalhe. Dá pra pôr uma faixa, talvez, em volta. Só vou fazer um pouquinho mais gordinho aqui em cima. Vamos ver. Aí. Faixinha. Vamos ver. Uma faixinha sempre interessante, né, Daga? Porque dá pra escrever algum textinho, alguma coisa, né? Essa passa pela frente e essa pela parte de trás. Pra trás e aqui vai passar pela frente. Uma faixinha, talvez a gente volte mais ela aqui. Dá mais movimento, talvez. E aqui pode passar assim. Acho que dá mais movimento, né? Ela tá meio durinha. Assim, isso. Essa aqui é nula. Então, pegar outra. Então, agora vamos passar elas pra outra folha. Só que do jeito certo daí. Só que o que acontece? Vai... Vou posicionar primeiro a Daga. Agora vai ficar legal. Primeiro, vamos fazer a do meio. Melhor. Deixa eu dividir a folha no meio, certinho. Dividindo a folha aqui agora, você vai... Espelhar a primeira do meio. Aí você vai conseguir dividir por igual de desenho. Então, beleza. Vamos copiar primeiro em lado. Da Daga. Vamos lá. Primeiro aqui. Agora já tem a medida correta, né? Então, eu vou fazer com mais certeza a linha. Essa aqui é a mais clássica, eu acho. Fazer um detalhe aqui. Como é do meio, sempre chama mais atenção. Então, sempre dá uma caprichada maior. Aí. Fazer a rosa aqui já. Não é um esboço, não se pegue muito a ele. Não precisa... Se preocupar em questão de atravessar a linha, atropelar, coisa e tal. Eu vou fazer essa da Daga aqui com vocês agora, que eu tô criando. Para a gente desenvolver aí junto aí. Mas eu pretendo pintar elas. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como pintar elas daí. Eu acho que é bem interessante. Vocês têm essa visão também. Agora vamos transferir as partes que importam aqui. Agora é contra a Daga. Lâmina. Vamos fazer um apoio aqui. Os detalhezinhos. Agora eu tenho a medida certa aqui, né? Agora eu vou copiar o cabo aqui que eu fiz. Espelhar não tem como, senão vai atravessar, né? Então... Vamos copiar assim. Aí. Então as bolinhas aqui no meio. Beleza. Primeira Daga tá feita aí. Deixa eu dividir a sua linha no meio aqui. Beleza. E tem uma pontinha que vai aparecer. Agora vamos fazer a outra. Vamos fazer primeiro essa aqui. Vamos posicionar ela aqui de uma forma que fique bonito na folha. Deixa eu ver um pouquinho mais pra cá. Vai ficar bem encaixadinho. Aí bem aqui. Vou fazer uma marquinha aqui em cima e outra aqui embaixo. Onde vai ser... Vai ser onde eu vou dobrar a folha agora. Vou alinhar aqui embaixo. Aí. E já vai certinho. Vamos lá de novo. Desenhar uma metade só da... Da Daga, né? Como eu já falei, como ela tá na medida correta, então é só copiar sem medo. Essa Daga aqui é diferente, a lâmina dela, né? Ela não desce reta, ela vai curvando. Vou pegar de baixo pra cima aqui que eu vou ter mais apoio na mão. Aí. Beleza. Agora eu vou fazer só a marcação da... Marcação da faixinha. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Aí. Beleza. Agora eu vou montar. Copiar o outro lado da Daga. Olha, eu sujo aqui, meu. Mesa de luz. Eu uso bastante essa mesa de luz aqui, então... A pior decalque é o que mais tem. Eu gosto bastante de criar o meu desenho junto com o cliente. O cliente é na loja, às vezes não tem nada. E o que eu prefiro criar junto com ele, que ele vai me fazendo as modificações, vai dando as ideias dele na hora. Então, daí acaba sendo menos trabalhoso pra mim. Deixa eu ver se aqui não fica legal a fazer. Fica. Vou mostrar uma ponta aqui. Aí. Agora eu vou fazer a faixinha. Só. Fazer aqui. E agora eu vou fazer a faixa. Ela vai passar por trás. E aqui vai sair aqui. Vai passar pela frente. Deixa eu ver. Aqui passa pela frente. Aqui vai pra perto de trás de novo. Aí que passa pela frente. E vai pra trás. Aí. Ó, a faixinha tá aqui já também. Beleza. Agora eu vou desenhar o cabo. Tá corretamente. Os detalhes, né? Aí. Agora vamos transferir. Perfeito. Aí. Tá mais uma adaga feita. Agora vamos fazer a última. Vamos posicionar de novo ela aqui na folha. De uma forma legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma base dessa folha que eu fiz aqui da florzinha. É a distância do lado de cá. Vamos medir aqui o quanto que dá. Que é a caneta mesmo. Aí. Essa é a distância. Seria bem aqui. Então aqui tem que acabar o desenho pra ficar legal. Mas vamos ver se não vai ficar muito toado. Agora. Vamos basear no risquinho. Vamos basear no risquinho. Então vamos por aqui. Beleza. Agora eu vou marcar lá em cima só. Onde vai dobrar. Aí você igualando ela aqui, ó. Não tem erro. Ela fica retinha. Vamos desenhar só metade de novo. Deixando a margem lá em cima também. Aí. Então a parte aqui do detalhe do cabo não vai ser copiado. Porque eu vou transferir ele sozinho daí. Já mostro pra vocês. Aqui o nome, né? Ah, acho que seria legal entrar. Bem pensado. Entrar e sair, sabe? Continuar dentro da pele da pessoa quando você tatua. Opa. Copio lá de câmera pra copiar. Agora aqui. Agora aqui. Aí. Sempre é bom você fazer certinho esse desenho aqui pra não dar desencontro na emenda depois, né? Então aqui. Aqui não precisava. Aqui é nu, né? Mas só isso. Só. Vamos transferir o quadril aqui agora. Ah, já risquei aquela hora aí não precisava. Aqui. Só a parte de baixo agora. Só a parte é só ver onde vai. Aqui é a outra parte que eu me copiei. Aqui tem que o plato da altura da lâmina ali. Aqui. E aqui. Aí. Aqui. Beleza. Aqui a lâmina entra na pele ainda. Deixa eu ver. Aqui entra na pele ainda. Então isso aqui não tem. E é aqui. Beleza. Aqui. E aqui. Também aqui não tem. É aqui. Beleza. Já apago o corretivo ali. Vocês vão ver melhor já. Agora aqui. Esse cabo aqui é a de... Beleza. Então não precisa nem... Reproduzir o que é assim. Aí. Vai dar tudo diferente no cabo também. Agora sim vamos por a outra parte. Agora vamos encaixar... As duas partes. Deixa eu ver mais para o que está. Mais aqui. Deixa eu ver. Assim. Assim vai ficar mais bonito. Então aqui. Aí. Vamos pôr uma florzinha aqui que eu não tinha pensado mesmo. Aqui. Mais aqui. Aí. O miúlo da florzinha. A pétala. A outra pétala. Aí. Vamos fazer a folha agora para não ficar confuso. Deixa eu ver aqui. Isso. É melhor. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Aí. Deixa eu ver se aqui não passa a outra pétala. Passa. Aqui também. Entra mais uma folha. Dividir o meio. Aqui também entraria mais uma florzinha. Aqui vai ficar legal. pétala. Pétala. Aqui. Aí. Aqui. Como está por dentro do corte, né? Então vai ter que encontrar aqui. Ela vai ser parte do corte. Beleza, agora vamos pôr as folhas na rosa, vou fazer uma folha aqui, essas folhas que são bem legais, essa folha aqui eu gosto bastante do modelo dela. Semana que vem eu vou para a Foz do Iguaçu, então vai demorar um tempinho para eu impostar elas coloridas, eu vou colorir elas e postar para vocês verem como é, deixar elas coloridas. Bom, é isso aí, é a desenhada Zadag, deixa eu apagar aqui só para vocês verem como vai ficar, aqui ficou confuso acho que para vocês né, deixa eu apagar aqui o corretivo, vocês vão ter uma visão melhor dela. Esse aqui é um estilo bem legal para se fazer tatuada na pele, a Daga tatua bastante falando isso, se vocês quiserem praticar bastante a Daga aí os clientes vão procurar bastante vocês. 3 modelos de Daga diferentes para vocês terem uma ótima semana de exercícios e treinamento para vocês aí, por causa que quanto mais vocês praticam o desenho, mais qualidade você consegue dando sua tatuagem e o melhor tatuador você se torna né, então dá-lhe praticar aí. Vou só corrigir uns detalhes aqui, mas isso seria menos, isso aqui eu vou corrigir na que foi transferir para a folha original mesmo né, vou deixar um pouquinho mais apertadinho elas, porque a folha que eu uso para desenhar ela é um pouco menor que essa, então mas aqui está o projeto já das adagas. Beleza? Valeu então galera, espero que te ajudaram vocês a criar suas adagas aí e até o próximo vídeo. Valeu!